Bom, gente, então vamos continuar a leitura do nosso livro Resident Evil Incidente de Kalibankov, que é protagonizado pela Rebeca. Como eu disse anteriormente, esse é o segundo livro escrito pela S.D. Perry e é uma continuação do Conspiração Umbrella. É uma história que não faz parte dos jogos, nenhum dos livros é canônico. E ela criou essa história justamente porque como a Rebeca era uma personagem secundária, ela quis, ela sentiu que teria mais liberdade pra criar em cima da personagem, tá? A gente hoje vai continuar o capítulo 1, que a gente fez uma pausa porque ele era longo, né? A gente parou na página 19. Mas antes, eu vou pedir pra que vocês voltem lá na página 10, porque a gente vai ler mais uma matéria do prólogo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Já pega o café, abre na página 10 e já pega o cafezinho aí. Deixa eu marcar de novo a minha página aqui. Ó, um golinho do meu café aqui, ó. Café gourmet, gente. Então, vamos lá. Aí nada como um livre um café, né, gente? É muito bom. Então, vamos lá. Página 10, a gente vai ler aqui a partir do Raccoon Weekly, né? Que é mais uma matéria de jornal que os prólogos, alguns, né? Alguns livros têm o prólogo com matérias de jornais. Assim como a gente fez no Conspiração Umbrella, até acabarem as notícias do prólogo, a gente vai lendo um, uma matéria de jornal por capítulo até acabar. Então, quando a gente for fazer o capítulo 2, a gente vai ler a última matéria da página 11, tá bom? Ah, e lembrando, né, quem quiser comprar o livro, vai lá na nossa loja, residentivodatabase.com, barra loja, compra o seu livro. Se você tiver Amazon Prime, o frete é grátis, tá? Ele tá saindo por R$19,50, se eu não me engano. Agora sim, então vamos lá. Página 10, Raccoon Weekly, 29 de julho de 1998. Stars é afastado das investigações de assassinatos. Raccoon City. Em um anúncio surpreendentemente feito ontem por funcionários públicos da cidade, durante uma coletiva de imprensa, o Serviço de Resgate e Táticas Especiais, Stars, de Raccoon City, foi afastado oficialmente das investigações dos nove assassinatos brutais e dos cinco desaparecimentos de moradores que ocorreram nas últimas dez semanas. Isso aqui tá recapitulando o primeiro livro que a história era inspirada no Resident Evil 1, lembra? Então, e aqui ó, lembra que no anterior a gente viu que no dia 24 de julho, né, teve lá a explosão da mansão e tudo. Então aqui, cinco dias depois, os Stars são afastados. Então eles voltaram lá, daí eles falaram, olha, eu não, né, a gente não, a gente não achou os assassinos, mas na verdade tudo que tava acontecendo era culpa da Umbrella. Então, na verdade, não tinha assassino. Eram zumbis e os cachorros que estavam sendo usados de cobaias lá dentro, que escaparam depois com o vazamento do vírus e mataram aquelas pessoas. E aí a Umbrella é comprada pela mídia, a Umbrella compra a mídia, todo mundo é comprado pela Umbrella na cidade de Raccoon City, então a própria polícia também é corrupta. Afastaram os Stars, tá? Então vamos seguir aqui. O membro da Câmara Municipal, Edward Weist, esse nome é inédito, tá? Isso aqui não é dos jogos, não tem nenhum personagem Edward Weist nos jogos, tá? divulgou a decisão citando grave incompetência como motivo principal do afastamento dos Stars, ou seja, além de terem sido desmentidos, além de terem sido ridicularizados, ainda estão sendo chamados de incompetentes. Mas é de cair o si do bumbum, pra não falar outra coisa aqui. Os caras descobriram toda a conspiração por trás ali dos assassinatos mesmo e da Umbrella, mas como a Umbrella compra quem ela quiser ir na cidade de Raccoon City, eles estão sendo considerados como incompetentes. Por quê? Porque eles vão prender os assassinos. A cidade ainda tá com toque de recolher. Só que, que nem a Rebeca falou, que a gente leu na semana passada, os crimes pararam. Por quê? Porque a mansão explodiu, não tem mais bicho pra caçar ninguém. Né? E aí vamos continuar aqui. Os leitores talvez se lembrem de que a primeira missão do Stars, quando foi designado para o caso na semana passada, era procurar na área noroeste da floresta os supostos assassinos canibais, que eram aqueles assassinatos que estavam assustando a população de Raccoon City desde maio, tá? Weiss afirmou que foi por causa de, entre aspas, conduta descaradamente antiprofissional que a empreitada terminou em desastre, resultando na queda de um helicóptero, no caso o helicóptero do Bravo Team, e na perda de seis dos onze integrantes da equipe, incluindo o comandante do Stars de Raccoon, Capitão Albert Wesker. Então eles foram, além de não terem descoberto quem eram os assassinos, né? Ainda fizeram a mansão explodir, né? Daqui a pouco vamos colocar a culpa neles também, né? Gente, é tudo culpa dos Stars, tá? Se, né, se acontece qualquer coisa, agora é culpa dos Stars. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, não é verdade? E a culpa do helicóptero ter caído, do Bravo Team, é deles também. A culpa das mortes dos Bravo também, tudo culpa deles. É tudo culpa deles. Então eles tiveram conduta descaradamente, tipo, propositalmente. Eles tiveram culpa, foi tipo crime doloso. Tudo isso que aconteceu, é descaradamente. Sabe quando você fala assim, nossa, mas você é descarada, você é sem vergonha. Ai, vamos lá. E aí, né, o tal do Weist vai falar aqui. Depois da inépcia demonstrada na busca na floresta de Raccoon por parte dos Stars, disse Weist, decidimos deixar o DPR, Departamento de Polícia de Raccoon, lembrando que eles traduzem o nome, Raccoon Police Department, que abreviando fica RPD, se for em português, é Departamento de Polícia de Raccoon, então é DPR, tá? Temos motivos para acreditar que os Stars podem ter ingerido drogas e barra ou álcool antes da operação e suspendemos o uso de seus serviços por tempo indeterminado. São drogado também. Mais alguma coisa, dona Umbrella? Mais alguma coisa? Obrigada. O Weist estava acompanhado de Sarah Jacobson, representante do prefeito Harris, lembrando que nos livros o nome Michael Warren não existe. O nome verdadeiro no cânone dos jogos do prefeito de Raccoon City é Michael Warren. Nos livros, na época que a S.G. Perry escreveu, não tinha o nome ainda Michael Warren. Ele veio depois. Então, ela deu o nome de prefeito Harris, tá bom? Harris. E do comissário de polícia, J.C. Washington, ao fazer o anúncio e responder as perguntas. Nem o chefe da polícia, Brian Irons, nem os Stars sobreviventes foram encontrados para comentar. Olha que maravilha, né? Que beleza, cara. Eu entendo a revolta dos Stars, né, gente? Agora, vamos voltar lá para a página 19, tá, gente? Porque na semana passada, a gente leu só a primeira parte do capítulo. Como o capítulo, ele era longo, eu decidi, dividir ele em duas partes, tá? Então, a primeira parte foi da página 13 até metade da página 19, tá? E aqui, só recapitulando o que a gente já leu, a Rebeca, ela estava indo para a casa do Barry se encontrar com os demais Stars, acreditando que o Barry, né, que estava ali intermediando um papo com a sede dos Stars em Nova York, né? A gente sabe que no mundo dos livros os Stars são uma organização tão grande que tem sede em Nova York e tem várias unidades em vários lugares dos Estados Unidos, tá? Então, ela acha que ele conseguiu contato com alguém, né, para mandar reforços, para poder investigar o Umbrella, porque eles estão muito revoltados, né? Eles estão pistolitos com toda a razão porque eles foram colocados aqui como drogados, como louco, como incompetentes, como irresponsáveis, como culpados das mortes do Bravo, da queda de um helicóptero, enfim, né? Então, é para estar pistola mesmo, né, gente? Então, vamos lá aqui. Aí, a Rebeca, ela chegou na casa do Barry e aí, ela encontrou um cara, né, com um sotaque britânico, inclusive, eu vou tentar aperfeiçoar meu sotaque britânico para o David Trapp, que é membro dos Stars do Maine, né? Numa cidade chamada Exeter, né? E é uma nova unidade dos Stars que a gente vai conhecer ao longo do livro aqui, tá bom? Mas o David, ele é dessa agência, da agência dos Stars dessa cidade. E aí, ele chega lá e fala para a Rebeca que a Umbrella provavelmente chegou até pessoas muito importantes dos Stars, né? Compraram o silêncio deles, então, não vai ter reforços. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na página 19 depois da pausa que tem no próprio livro aqui, tá, gente? Que é o... Deixou o cliffhanger. Ó, mais um golinho do meu café. Vamos lá. Um olhar de pavor confuso passou pelos olhos castanho claros da garota e se foi tão rápido quanto veio. Inspirou profundamente e expirou. É isso mesmo? Digo, a Umbrella tentou te pegar ou... Você tem certeza? David balançou a cabeça. Não tenho certeza absoluta, mas eu não estaria aqui se não estivesse preocupado. A situação era pior que isso. Mas ele ainda não tinha superado o choque de ver como ela era jovem e sentiu uma vontade quase instintiva de não alarmá-la mais. todo mundo que olha pra Rebeca e isso a gente viu lá no Conspiração Umbrella também é... A S.D. Perry também vê a Rebeca como muito jovem muito... muito frágil muito indefesa a... a missão da... do Incidente da Mansão foi a primeira missão dela foi a primeira vez que ela... a primeira... primeiro dever dela como membro dos Stars, né? E ela tava toda feliz assim não, agora eles vão me botar no laboratório meu lugar não é no campo de batalha eu sou uma cientista, né? Agora, vamos ver, né? Tomara que agora eles me tirem daqui e me mandem pro laboratório de alguma unidade dos Stars de outro lugar que não seja Raccoon City. Ela, coitada, né? Foi iludida, né? Rebeca, coitada. E aqui todo mundo vê ela como uma menina frágil, né? O próprio Chris ficava cheio de dedos na hora de contar as coisas pra ela no primeiro livro, né? Vou citar de novo o fato da arma do Forrest, né? Que ele achou a arma do Forrest e entregou pra ela e ela perguntou de quem era, né? E ele, ah não eu achei perdido por aí, né? Ela falou, não, não, não Chris eu preciso saber eu preciso saber com o que a gente tá lidando não tem que esconder as coisas de mim, né? Vamos lá vamos continuar Barry havia mencionado que ela era tipo um tipo de gênio precoce porém David não esperava que fosse mesmo uma criança lembrando que a Rebeca tem 18 anos, tá gente? A bioquímica vestia tênis de cano alto e jeans cortado enrolado até o joelho além de uma camiseta preta folgada Rebeca Rebeca rebeldezinha, né gente? Anos 90 lembrando que isso aqui é visual dos anos 90, tá? E aí ele pensa, né? Supere isso essa criança pode ser a única cientista que nos sobrou e agora a gente vai ver aqui as coisas pela visão do David ou seja o David ele também é um personagem central aqui e de extrema importância então lá no primeiro livro a gente via as coisas pela visão de todos os outros personagens a Jill o Chris o Barry o Asker né? agora a gente também vai ver a visão desses personagens inéditos no caso aqui o David o pensamento reacendeu a raiva que queimava as entranhas de David nos últimos dias a história que se desenrolava desde a ligação de Barry não era bonita o Barry tinha ligado né? pra pedir os reforços lá explicando o que que aconteceu né? e imagine imagine o receio dele depois de ver que a cidade inteira desacreditou eles era carregada de traições e mentiras e o fato de o Stars e aí ele pensou e o Stars dele tipo a equipe do Barry estar envolvido Barry entrou na sala com um copo d'água e Rebeco pegou gentilmente engolindo metade em um gole falando em gole vou tomar um café muito bom Barry lançou um olhar pra ele e então voltou a atenção para Rebeca ele te contou né? a garota assentiu a Jill e o Chris sabem? ainda não por isso liguei disse Barry olha não vale a pena falar duas vezes a gente espera os dois chegarem antes de entrar em detalhes de acordo disse David então a Rebeca foi a primeira a chegar nessa reunião né? essa reunião aí dos Stars né? a gente está nos anos 90 não existe grupo de zap falar por telefone é muito perigoso porque a Umbrella pode estar grampeando tanto que a Rebeca fez um caminho mais longo para chegar na casa do Barry tá? a Rebeca fez um longo caminho armada né? o Barry emprestou uma arma para ela se defender né? e ela fala por isso que ela fala eu não estou confortável com isso eu não gosto disso não gosto de estar armada meu lugar não é aqui meu lugar não é um campo de batalha meu lugar é num laboratório né? eu sou uma cientista em geral achava que as primeiras impressões é que contavam e se fossem trabalhar juntos queria ter uma noção do caráter da garota isso é o David né? então ele quer ele quer conhecer melhor a Rebeca né? se eles forem trabalhar juntos né? os três se sentaram e Barry começou a relatar a Rebeca como ele e David se conheceram no treinamento do Stars quando ambos eram muito mais novos vamos reforçar mais uma vez David Trapp é um personagem exclusivo dos livros tá? não existe nos jogos não é mencionado nos jogos não é canônico em relação aos jogos tá? que isso fique muito, muito muito marcado pra vocês tá? muito claro pra ninguém falar ah, mas onde que aparece esse personagem? ele não aparece nos jogos ele é exclusivo dos livros ele foi inventado pela S.D. Perry pros livros tá? não foi inventado pela Capcom tá bom? Barry contou uma história boa mesmo que fosse só pra passar o tempo David escutava sem muita atenção enquanto Barry apresentava uma anedota sobre a noite de formatura envolvendo um sargento sem graça e várias cobras de borracha a menina estava relaxada e até gostava da história de travessuras infantis aí o David né eu acho que ele tava ali ouvindo a história do Barry né olhava pra Rebeca dava aquela olhada putz pois é né foi muito engraçado né foi muito engraçado esse dia e aí ele pensa 17 anos atrás ela devia estar comemorando o primeiro aniversário tipo meu enquanto eu tava lá me formando essa garota tava era um neném então ele não tem muita confiança sabe não é muito confiável o Barry ele tem 38 anos então ele tem 20 anos a mais do que a Rebeca né então o David deve ter por aí também né porque eles são da mesma idade devem ser da mesma idade mesma faixa ainda assim ela havia segurado as perguntas por conta do pedido de Barry embora David soubesse que devia estar ansiosa sobre o que tinha lhe contado então agora imagina a Rebeca nessa conversa o copo né na mão também olhando né dando aquela olhada assim quem é esse cara né tipo mano muito legal nossa cobra caraca nossa Barry a habilidade de se conter tão rapidamente era um traço admirável então tipo ele tá tá admirando que ela não é aquela pessoa ansiosa Barry pelo amor de Deus eu não vou aumentar esperar né que ele jamais havia dominado totalmente então ele tá falando assim olha se fosse eu no lugar dela eu já estaria muito ansioso pra perguntar um monte de coisa né conseguia 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 pensar que ele não ele não participou do incidente da mansão mas essa atitude da da própria sede dos stars não querem investigar bateu nele também sabe aquela coisa cara né a quem eu tô sendo leal afinal de contas né como diz a história o policial não puxa o gatilho sozinho né então vamos lá o stars tinha sido sua vida por quase 20 anos e lidera todas as coisas que não teve quando cresceu uma ideia de valor próprio de propósito e de integridade e aí ele pensa e do nada a vida de homens e mulheres dedicados a minha vida e o trabalho de uma vida inteira são simplesmente jogados de lado como se não valessem um centavo quanto custou isso quanto a umbrella teve que pagar pra comprar a honra do stars david afastou a raiva focando a atenção em rebeca se tudo que tinha ouvido era verdade o tempo era curto e os recursos estavam agora severamente limitados suas motivações no momento não eram tão importantes quanto as dela lembrando que assim quando é uma missão oficial eles têm armamento disponível eles têm recursos eles têm muitos recursos disponíveis tem apoio tem reforços e tudo mais ali não eles estão por conta própria e o próprio david já está se colocando numa situação em que ele também está por conta própria junto com os demais suas motivações suas motivações no entanto não eram tão importantes quanto as dela então assim ele não estava no incidente da mansão então ele tem motivações fortes por tudo que ele viveu nos stars e tudo sempre ter acreditado na integridade da companhia da organização mas a da rebeca nem se fala porque ela viveu tudo aquilo na mansão podia notar pela maneira como ela se mantinha que não era do tipo tímido ou submisso e era obviamente esperta os olhos brilhavam vivos e o comprovavam pelo que Barry lhe contava a menina agira de modo profissional durante a operação nas instalações de Spencer o arquivo dela indicava estar mais do que qualificada para trabalhar com um vírus químico presumindo que fosse tão boa quanto os relatórios diziam a rebeca ela é um gênio né gente a rebeca ela é genial né ela é muito muito inteligente ela é uma bioquímica formada de 18 anos tá então ela é realmente muito inteligente e se não fosse o apoio dela durante o incidente da mansão eles nunca iam saber que tudo aquilo que aconteceu foi por causa do da umbrella né ela fuçou os arquivos lá enquanto o Chris fazia limpa na mansão procurava as coisas ela fuçou os arquivos e ela descobriu muitas coisas né então ela teve também a sua utilidade muitas vezes a gente tem a imagem de que um guerreiro é sempre aquele que tá indo pra porrada né mas nem sempre a própria a forma da rebeca de ser uma heroína foi ficando presa na sala lá na save room fuçando os papéis que estavam dentro do baú né então isso também é extremamente valioso vamos lá e aí ele pensa né e presumindo que deseja arriscar ainda mais a vida por quê porque ele vai fazer uma proposta né bem interessante pra rebeca aí né gente uma proposta irrecusável né ou assinatura ou cérebro dela neste papel não tô brincando isso é do poderoso chefão esse seria o ponto delicado não fazia muito tempo que estava no stars ou seja a primeira missão dela foi lá no incidente da mansão né e saber que eles haviam se vendido dificilmente a encheria de confiança no trabalho à frente então tipo é muito provável que assim o David vai convidar ela pra uma nova missão e ele já tá cara ela não vai aceitar ela não vai aceitar tipo eu acabei de explicar pra ela que tipo os stars foram comprados pela umbrella e ela pode muito bem duvidar de mim também né seria fácil pra ela abandonar o barco agora nesse caso seria a escolha mais inteligente para todos eles ouviu-se uma batida na porta possivelmente os outros dois alfas a mão de David escorregou para o cabo da 9mm quando Barry foi atender tipo né já tem que ficar preparado porque vai que a umbrella ali chegando né tipo na casa tipo o Chris na casa do Ethan no village ali então ele já tá com a mão na arma já né quando voltou quando voltou tendo atrás de si os membros da equipe stars David se tranquilizou e se levantou para ser apresentado formalmente então agora a trupe a party tá completa gente vamos lá pausa vamos lembrar que os livros não são canônicos então quando a S.D. Perry escreveu o Kalibankov o Resident Evil 3 não existia e tava em desenvolvimento e a Capcom não compartilhou nadinha com ela então ela acha que o Brad foi embora da cidade tá bom ok vamos continuar não era uma perda grande pelo que pôde averiguar tipo grandes bosta o cara não parecia mesmo de confiança além de ser um cagão cagão né ele também não era de confiança né cumprimentou os dois e todos se sentaram Barry fez um sinal na direção dele David é um velho amigo meu a gente trabalhou junto na mesma equipe alguns anos logo depois do campo de treinamento de recrutas ele apareceu na minha porta há uma hora com algumas notícias e não achei que dava pra esperar David então o David chegou na casa do Barry com notícias hum né Barry ligou né lá pra sede dos Stars o David vai explicar aqui né o que aconteceu mas aí ele pegou chegou na casa do Barry já trazendo notícias e as notícias não são boas que a gente sabe né que não tem reforços indo pra Raccoon City nem nada tá bom vamos lá David limpou a garganta tentando se ater aos fatos relevantes após uma pausa começou pelo começo e eu vou tomar mais um gole de café pra gente prosseguir como vocês já sabem seis dias atrás Barry ligou para várias sedes dos Stars pra ver se havia alguma orientação da central sobre a tragédia que aconteceu aqui eu recebi uma dessas ligações a central dos Stars é em Nova York nos livros tá bom nos jogos só existe Stars em Raccoon City tá que é o bravo e o alfa tá bom vamos lá era a primeira vez que escutava algo a respeito e desde então descobri que o escritório de Nova York não entrou em contato com ninguém sobre a descoberta de vocês nenhum aviso ou recado não foi dito nada ao Stars sobre a sobre a corporação Umbrella Chris e Jill trocaram olhares de preocupação ou seja o que ele tá querendo dizer aqui é eles pegaram ligaram tipo Barry ligou pra várias várias sedes do Stars pelos Estados Unidos inteiro e né pra ver se tinha alguma orientação né se alguém dava uma posição pra ele o que ele deveria fazer se ele deveria mandar se eles poderiam mandar reforços alguma coisa assim e a sede na central de Nova York não fez absolutamente nada nada Chris e Jill trocaram o olhar de preocupação e agora o Chris vai falar lentamente né disse Chris lentamente ó talvez eles ainda não tenham terminado de investigar David balançou a cabeça eu mesmo conversei com o diretor assistente um dia depois da ligação do Barry não comentei sobre o contato só disse que tinha ouvido um boato sobre um problema em raccoon e queria saber se havia alguma verdade nisso David olhou para o grupo reunido e suspirou interiormente sentindo que já tinha discorrido sobre o assunto milhares de vezes então ele olhou para todo mundo e ele pensa só na minha cabeça procurando outra resposta e não tem nenhuma O diretor não me dizia nada com sinceridade o David continuou falando e me mandou ficar quieto até que houvesse uma declaração oficial disse apenas que houve uma queda de helicóptero em raccoon city e ensinou que os stars sobreviventes estavam tentando pôr a culpa na umbrella já que estavam irritados devido a algum tipo de disputa de financiamento pausa mais uma coisa importante aqui lembrem-se que a umbrella financiava os stars lembra que era aquele plano maravilhoso lá isso nos jogos e também nos livros só que aqui é pior ainda né porque tipo assim a umbrella financia o stars a nível nacional tá e que nos jogos é só em raccoon city que é o lado da umbrella né que a gente até sabe por que porque eles querem manter a umbrella né bem pertinho deles é o famoso mantém seus amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda por isso que o Wesker era o capitão também ele era o informante da umbrella né e aqui a mesma coisa em raccoon existia o plano lá da raccoon city brilhante nos jogos né que a umbrella ela dava ela dava fundos ali pra cidade a cidade cresceu muito rápido então como parte nessa raccoon city brilhante do século 21 eles criaram a equipe do stars pra combater a criminalidade por causa do crescimento da cidade aumentaram os crimes também aumentou a violência aumentaram os crimes também né então tá falando que aqui tava tendo algum tipo de financiamento então tipo alguma disputa de financiamento então tipo os stars estavam meio putos de repente que a umbrella ia tirar fundos deles derrubaram o helicópter e culparam umbrella olha olha o nível da coisa olha o nível da coisa e aí a Jill vai ficar pistola né agora a Jill vai ficar pistola mas isso não é verdade a gente estava investigando os assassinatos e descobriu sim o Barry me disse interrompeu David vocês descobriram que os assassinatos foram resultado de um acidente de laboratório a umbrella estava fazendo experimentos com o vírus T que de algum modo foi liberado e transformou os pesquisadores em assassinos enlouquecidos e aí agora o Chris vai se meter também né é a Jill ela vai ficar shotgun verdade Jeff ela não tá pistola ela tá shotgun né e agora o Chris vai vai também vai falar também foi exatamente o que aconteceu sei que parece loucura mas a gente estava lá a gente viu David assentiu acredito em vocês tenho que depois de falar com Barry como você disse parece loucura mas a minha ligação para Nova York e o que tem acontecido desde então mudaram tudo conheço Barry há muito tempo e sei que ele não tentaria colocar a culpa de um incidente tão infeliz na umbrella se ela não fosse de fato responsável ele até me contou sobre o envolvimento contra a vontade na tentativa de acobertamento então ele contou ele não escondeu isso é muito importante o Barry não escondeu do David porque afinal de contas ele e o David são amigos há anos que ele também acabou se envolvendo porque o Esker chantageou ele ele achava que a família dele estava correndo risco que a família dele estava nas mãos da umbrella e era tudo blefe do Esker mas ele tinha medo como ele ia saber na época liga pra família tipo ah tal pessoa não tá em casa né aí alguém liga se passando por um bandido que tá com seu filho né ele podia mandar mensagem pra Moira Moira você tá em casa tá tudo bem né então nessa época não tinha isso né gente e então ele não escondeu e é que nem ele falou também ele também acreditou por ele conhecer o Barry e que ele sabe que o Barry não ia mentir sobre uma coisa tão grave assim né e aí o Chris diz mas se o Tom Kurtz disse que não tinha nenhuma conspiração David suspirou sim a gente tem que presumir que a nossa própria organização está enganada ou membros do Starz estão trabalhando para Umbrella agora assim como seu capitão Wesker então ó vamos lá esse Tom Kurtz muito provavelmente é o cara da sede de Nova York o diretor tá o Tom Kurtz tá gente esse cara aqui pelo jeito ele é o diretor da sede de Nova York para quem o David ligou ok houve houve um momento de silêncio perplexo eles estão todos perplexos né gente enquanto absorviam a informação David pôde ver raiva e confusão deslizando do rosto deles tipo mano que raiva véi como assim mano que tá acontecendo que ódio sabia como se sentiam isso queria dizer que os diretores do stars ou haviam sido manipulados pela umbrella ou corrompidos por ela de todo modo os sobreviventes da equipe de raccoon tinham sido deixados à deriva vulneráveis ao que a umbrella poderia fazer e é por isso que eles estão preocupados também a própria Rebecca andando armada tendo que dar volta na né dando uma puta volta pra chegar na casa do Barry porque alguém podia estar seguindo ela e tudo mais né e aí ele pensa o David meu Deus se eu ao menos pudesse acreditar que foi tudo um engano e agora o David vai continuar falando ele vai continuar contando aqui três dias atrás segui umas pessoas a caminho do trabalho disse David com calma não consegui alcançar mas estou achando que era gente da Umbrella e que a minha ligação para Nova York foi responsável por isso ou seja mandaram gente lá para o Maine por porque porque o David se meteu no negócio e aí a Jill vai perguntar você tentou entrar em contato com Palmieri aqui são vários nomes aleatórios da central do stars stars da enfim da central do stars de várias pessoas que não tem nos jogos não existem essas pessoas nos jogos porque stars os jogos e stars os livros são completamente diferentes tá bom David assentiu o comandante nacional do stars era o único homem acima de suborno que ele conhecia Marco Palmieri estava no stars desde os primórdios então tipo é um dos top lá um dos pica né e essa pessoa não existe tá gente deixando mais claro mais uma vez ok e aí ele vai responder para Jill né se ele tentou entrar em contato com esse tal de Palmieri aí aqui a gente pode ver que os stars como eles são muito provavelmente subordinados também ao exército americano né mandaram ele lá para o oriente médio né então ele deve estar participando de operações lá e tal enfim a gente sabe que os Estados Unidos e Oriente Médio vivem né viviam vivem né até hoje viviam né hoje acho que nem tanto né mas viviam em pé de guerra né gente foi a época do Saddam depois foi o Osama Osama Bin Laden né e aí o Chris vai perguntar você acha que a umbrella está por trás disso David encolheu os ombros a umbrella tem feito doações generosas para o Stars ao longo dos anos o que significa que eles têm contatos a prova de que a umbrella financia os Stars né a prova e lembrando que aqui os Stars nos jogos os Stars foram fundados em 96 tá aqui não é tipo cara um negócio de anos assim de décadas já que existem os Stars se estiverem tentando afastar o Stars da investigação seria certamente vantajoso se livrar de Palmieri ou seja o próprio Palmieri pode estar em risco porque ou eles podem querer matar esse cara porque ele não aceita suborno né ou eles podem tentar fazer a aposentadoria dele vir mais cedo né que eles estavam preparando ali o cara vai ficar afastado há meses isso lembrando que a gente tá nos anos 90 aqui né não tem zap pra entrar em contato com o cara era tudo por telefone né e é aquela coisa vão tentar forçar a aposentadoria dele mais cedo pra ele nem ficar sabendo desse negócio ele tá sabendo ele vai falar bom não é mais né essa pica não é mais minha né David lançou um olhar ao redor da sala cara é muito engraçado porque ele é muito observador né tipo primeiro foi ele já olhou né ele tava olhando a cara perplecta e agora ele lançou um outro olhar ao redor da sala tentando avaliar quanto estavam prontos para ouvir o resto ou seja não acabou a história ainda ou seja essa aqui é a parte boa a parte ruim primeiro essa aqui era só a parte boa era só a parte boa agora a partir daqui é só ladeira abaixo né que beleza os punhos de Barry estavam tensos e ele os encarava como se nunca os tivesse visto tanto Jill como Rebecca pareciam perdidas em pensamento embora pudesse ver que haviam aceitado sua história como verdadeira pelo menos poupariam tempo Chris se levantou e começou a caminhar lá vem a face jovem vermelha de raiva eu vou até tomar um café porque agora eu vou fazer a sanoplastia do Chris pistola Brasil olha só Chris levantou pistola o Chris já não tá nem magnum gente ele já tá no nível rocket launcher já ele tá vermelho de raiva ele tá putaço tá agora o pau vai tourar entendeu se quer paz amém se quer guerra tu me fala Umbrella vamos lá então basicamente a gente não tem credibilidade com as autoridades locais nenhum reforço virá e fomos taxados de mentirosos pela nossa própria gente a investigação da Umbrella morreu e estamos ferrados é esse o resumo da ópera? David via que a raiva não era direcionada a ele né tipo não tá puto comigo né felizmente porque eu não tenho nada a ver né meu senhor né Chris vai socar a pedra sem ter a pedra é rapaz rapaz assim como a raiva que sentia não era do jovem alfa tipo o David também tá putaço só que o David ele é um ele né ele tem aquele sotaque britânico né então ele é um cara mais reservado né mas ele também tá putaço e outra ele não participou gente do incidente da mansão na verdade é que ele tá comprando a raiva alheia né ele tá comprando a briga alheia tomando as dores né do Barry que é amigo dele e tudo mais né se o Chris der um murro na parede de raiva desaba a casa do Barry tadinho vamos lá saber o que a Umbrella tinha feito e no que o Stars estava metido isso deixava enfurecido com sentimentos de desamparo que não experimentava desde a infância a gente vai conhecer ao longo do livro também a história do David tá pelo que eu me lembre pelo menos que eu me lembre e aí ele pensa né pare de pensar em você conta o resto pra eles é rapaz ou seja ainda tem mais coisa ainda né David se levantou e olhou pra Chris embora se dirigisse a todos eles ainda não tinha tempo de contar ainda não tinha tido tempo de contar a Barry na verdade tem mais parece que tem outra instalação da Umbrella na costa do Maine conduzindo experimentos com o vírus deles e assim como aconteceu aqui eles perderam o controle David se virou para Rebecca assimilando o olhar apavorado e arregalado da garota enquanto concluía agora ele está olhando para a Rebecca vou levar uma equipe para lá sem autorização do Stars e quero que você venha comigo porque ela é uma cientista né Brasil e assim a gente conclui a segunda parte do primeiro capítulo do Caliban Cove porque a gente dividiu em duas partes porque ele era muito longo tinha muita coisa para comentar tanto que a gravação ficou gigante agora já foi um pouco mais sucinto porque a gente explicou bastante coisa né e aí a partir do capítulo dois aí a gente vai ver o resto da explicação né página 27 vai ser o capítulo dois e aí a gente vai ler a última parte também do prólogo tá então gente quem não comprou o livro ainda vai lá na nossa loja residentevodatabase.com barra loja compra o livro assina o Amazon Prime para ter frete grátis e aí você já pode também dar o Prime lá para a gente o Sub todo mundo que assina o Amazon Prime tem o direito a dar um Sub gratuito né incluso no pacote para quem tem canal lá na plataforma roxa onde acontece o Data Club ao vivo aos sábados às sete horas da noite nesse momento né eu estou aqui olhando para o lindo chat tem 122 pessoas acompanhando essa leitura maravilhosa aqui com a gente eu fico muito feliz de ter mais de 100 pessoas lendo junto comigo esse livro de verdade eu estou muito orgulhosa de vocês aqui no Youtube a gravação fica depois tá então para acompanhar o próximo capítulo capítulo 2 já compra seu livro e já coloca o seu relógio para despertar para todo sábado às sete horas da noite a gente continuar lendo e comentando esse livro lindo e maravilhoso aqui da S.G. Perry beleza galera tchau 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 tchau